Nesse vídeo, eu vou trazer mais uma pergunta aqui de vocês, aqui no nosso canal no YouTube, lá no nosso Instagram, no arroba Sou Conceiro, e a pergunta desse vídeo aqui é agora a seguinte. Professor Fábio, quais são os possíveis cargos para o próximo concurso público do Ministério Público do Amazonas? Então, fica aqui nesse vídeo para você ficar bem antenado sobre esse mega concurso que já está prestes a sair aí o seu edital. Mas antes, não deixa de curtir, de se inscrever aqui no nosso canal, não deixa de comentar, galera. É graças a esses comentários que eu vou trazer aqui mais e mais conteúdos aqui para ajudar você a chegar forte nessa prova do Ministério Público do Amazonas e se aproxima. Mas vamos lá, pessoal. Os cargos do Ministério Público do Amazonas, o último concurso foi lá em 2013. E a gente pegando como base o último concurso, nós temos os possíveis cargos para ensino fundamental. O cargo administrativo ali, de ensino fundamental, que é um cargo ali de agente de serviço, artífice elétrico e hidráulico. Agora, temos os cargos de ensino médio. E eu acho que o cargo que vai ter o maior número de inscrições mesmo vai ser esse cargo aqui para nível médio, que é o cargo administrativo nível médio. É um cargo que é para nível médio. A pessoa já inicia a carreira ali com em torno de mais de R$6.000. Então, isso sem o ticket ali ainda, sem alguns benefícios dentro do Ministério Público do Amazonas. Então, R$6.000 já para trabalhar, pelo menos, até umas duas horas da tarde ali é maravilhoso, não é verdade? Aí tem manutenção, suporte de informática, você tem que ter esse curso técnico, motorista de segurança, programador, segurança, taquígrafo e técnico em telecomunicação. Aí nós temos os cargos de nível superior, que são os cargos de agente técnico, o administrador, o analista de banco de dados, analista de organização e métodos, analista de sistema, analista de rede, arquivista, assistente social, bibliotecário, contador, designer, estatístico, economista, engenheiro civil. O cargo jurídico, que é o maior salário dentro dos cargos administrativos do Ministério Público do Amazonas, é esse cargo jurídico, para quem é formado em direito. E o cargo de nível superior de webdesire. Então, esses aqui são os cargos que a gente vai ter no próximo concurso público do Ministério Público do Amazonas. E aí a ideia é essa daqui, gente. Muita gente está esperando realmente a publicação do edital para iniciar a sua preparação. É um tiro no pé. Posso dizer que é a fórmula perfeita para a reprovação. Você realmente, se quer conquistar a aprovação nesse cargo, esses cargos administrativos aqui no Ministério Público, onde provavelmente você vai poder fazer para nível médio e para nível superior, para aquela pessoa que tem nível superior, ela vai poder fazer para os dois. Então, assim, é uma mega oportunidade. Você tem que fazer o quê? Montar ali um plano de estudos, com um número mínimo de horas ali já para você estudar todo dia as disciplinas que a gente já sabe que vai vir aqui nesse edital, como português, direito constitucional, direito administrativo. Então, assim, você já tem que começar alguma coisa de preparação para esse concurso, tá? Posso te ajudar em alguma dica, indica em como montar plano de estudos, as disciplinas e mais e mais conteúdos para o Ministério Público do Amazonas? Tem o link logo abaixo aqui desse vídeo, tá? Você vai clicar nesse link e vai se cadastrar, tá? Inclusive, informações sobre esse concurso do Ministério Público do Amazonas eu estou trazendo toda hora para quem já está cadastrado. Então, vai aqui na descrição, já clica no link, se cadastra, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E também, gente, não deixa de comentar. Comenta aqui o que você precisa de informação, que eu, na hora, vendo aqui os comentários de vocês, já vou trazer mais e mais conteúdos aqui para o nosso canal. Vamos juntos. Quero ver você trabalhando no Ministério Público do Amazonas. Tchau, galera. Grande abraço. Fui!